olá pessoal, a gente está com o Misael, ele está na casa dele gravando de novo e eu estou aqui em Browns, espero que vocês gostem de uma caçinha agora bora tocar esse alquimio e esse polvo aqui ai meu deus eu vou morrer por alquimio não gostei, realmente não gostei fique brincando, fique brincando, fique, fique 3 segundos, eu renascia mas como? sempre, sempre continua por isso zap, zap, o que Misael quer falar com zap? zap, zap, o que é isso? te, que, te, tira é você é você que tira aleluia agora vamos ganhar, porque hoje eu não quero perder troféu sim, já ganhei, mas eu não quero perder já perdi, mas eu não quero perder mais e hoje mesmo eu ganhei 6 troféu, eu não quero perder o que é que você está fazendo assim? pega pode ir para lá, eu vou ficar aqui vai para lá tá bom tá acontecendo uma treta aqui, é isso? valeu deixa eles, eles nos ajudou, merda me matou ajudou não, me matou hoje hoje eu estou um pouquinho estressa mas eu só vou fazer um pouco ai meu Deus, 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 ai não, o coach não, velho, velho, tá de brincadeira, o mote também não, não vinha é isso você tá te grita bem demais com o meu cara Pan Pan é assim você vê sua sua amiga morrendo e você não vai salvar deixa ela morrendo deixa ela morrendo Deixa ela morrer, né? Que é amizade, hein, Pan? Não, você não! Essa merda de você, não! Nem você, Mortis! Nem você! E eu vou perder troféu! E eu vou... Isso aí é um burro, velho! Eu amo um, eu amo um! Que é que é esse medo, gente? Que é esse? Febre! Vai perder mais troféu! Eu vou conseguir tirar isso aí, vai perder mais troféu! Febre, sim! Um merda! Foi! Pronto! Perder tudo! Tava com trinta e trinta e cinco, aí no céu fica com uma ideia de jogar isso toda hora! Agora eu perdi quase tudo! Nossa merda! Eu perdi quase tudo! Também quero morrer mesmo nessa vida ruim! Pra, olha... Eu vou perder tudo! Um! 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 Eu sou imune, velho. Sou imune. Eu só gostei de me matar. Aí eu vou virar imune se eu renascer. Ou era pra deixar eu morrer. Ele tem o poder do Buu. Agora que eu vi. Não, 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 não. Aliado derrotado. Vai. Vai, Miser. Você tá com super. Não, Miser. Ele tá com super. Eu preciso recuperar a minha vida. Isso. Eles pegam pra mim também. Fim, me segue. Não, deixa eles me seguirem. Eu tenho uma armadilha. Fim, me segue. Ô, gente. Que burrice. Vem cá, vem cá, me segue. Vem cá, me segue. Me segue. Isso. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Isso, o chefe está bravo. Isso. Agora sim. Vai lá, vem cá. Isso. Essa merda. Vem cá agora. Vem cá agora. Isso. Vai, você consegue. Isso aí, eu renasci. Isso. Vinte, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Renasci. Agora que eu renasci, eu vou matar esse cara. Aviado, derrotado. O que vocês querem, velho? Não se metam na minha vida, não. Vocês também. Se eu já quero ganhar uma partida. Aviado, derrotado. Vai, Misael está vivo. Misael está viva. Ah, ah, mata, velho. Não. Isso. É derrotado. Não venha, não. Eu não venha, não. Estou falando para você não vir, então eu não venha. Vem, 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 vem. Aliás, derrotado, não. Ai, não. Você também não. Essa não valeu. De repente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Adiverem que eu só se clicando no sininho. Tchau.